Olá, tudo bem? Bom, vou-vos falar o que eu acho do filme Perdedor. Vocês gostam muito do Perdedor? O Jaterrestre é aquele que é o Perdedor. O Perdedor, pá, e não existe outro, velho, não é? E parece que há um filme que eles lutam com os dois, não é? É engraçado. Bom, o que não é engraçado é eles, não é? Matar humanos, não é? Não é? Nesse filme. O Wallace O'Hasnega, com essa versão. É esse o Perdedor. E acho que o Prey é um filme que, na linha temporal, é antes desse, não é? Praticamente, não é? Mas enfim, nós vimos por essa ordem diferente e o Prey é que veio depois. O que é isso? É uma espécie extraterrestre, predadora. Que veio à terra para caçar, não é? Caçar praticamente de perdedores, não é? Segundo o Prey, não é? Segundo o... Se deu a ver o Prey, que ele estava, nesse filme, estava, não é? Que ele estava a matar perdedores. Até o leão, que estava a perseguir a presa. Se bem, isso é bem maluco. Mas quando ele viu que os humanos também eram predadores, é que, se calhar... Mas neste filme, ele parecia estar a verificar a Ucrânia, não é? Será que estava a tentar encontrar vestígios de um cibiota ou algo do género? Assim, o Whalen, do inimigo, dos extraterrestres, inimigo deles, que parecem inimigos, não é? Será? É... Como se sabe, não é? Aquele filme que começa praticamente com o ar do Schwarzenegger, e o outro, que não me lembro já o nome, não é? Estavam assim com... Não é? Estavam assim toda, a fazer o braço velho, o braço velho, e a mostrar os bíceps, que por acaso nunca treinei muito os bíceps. Eu era mais o peitoral, estava fazendo os abdominais também, as pernas acho que também fiz um bocadinho, fiz também um bocado para os tríples, para os tríceps, mas não fazia muito para os bíceps, e subesse lá, não é? Mas também não tenho treinado ultimamente, não é? E os meus pesos são de 5kg, e o outro é 13 e tal, e estou na fase de desmontar os dois. Não é? É praticamente 8kg de cada mão. Não é? E... Enfim... Até flexões, eu tentei vários tipos, não é? É, tentei um que vai assim, e depois vai a coisa, não é? Vai para baixo. É, vou dizer. Agora, do super-homem eu não tentei ainda. Há aquelas fracções, aquela variação, acho que não. Não tentei. Tentei outras, tentei aquela também de... Que parece uma posição de yoga. Enfim. Agora, o perdedor é praticamente eles a tentar lutar contra o perdedor, não é? O ex-aterrestre, que tem tecnologia de ponta, não é? Coisas leias e tal, a ver temperatura, acho que é a temperatura, não é? Dos corpos, depois eles... Agora, foi-se descoberto que eles ficamos invisíveis quando estamos com lama, ou com o corpo frio. Pelo menos no Prey também notou essa parte, não é? Mas no Prey, ela comia algo para manter o corpo frio, para ficar invisível aos olhos do perdedor. Sem hora não me falha, não é? E neste, neste, neste filme perdedor foi, foi, não foi a comer algo, mas foi com a lama, não é? Ele conseguiu ir, tentou fazer armadilhas e tudo, mas o perdedor conseguiu reparar numa armadilha, não é? E foi à volta. Foi à volta da armadilha para ir ter, não é? A lutar com o Anderson Snega. Mas ele tinha outra coisa, não é? Para conseguir repará-lo. Praticamente, o perdedor estava a morrer, nessa parte, não é? E depois ele fez... Praticamente, ativou uma bomba, não é? Acho que deve ser isso, não é? Deve ter incorporado uma bomba sempre. Quando eles estão derrotados, A retivarem e... É, tipo escorpiões, não é? Acho que os escorpiões São perdedores, não é? E quando estão cercados, parece que se matam eles próprios. Se não me falha. Acho que é o escorpião, não é? Acho que... E praticamente, o único que se salvou do exército, Da equipa militar que eles levaram, não é? Na operação, dessa missão, Foi salvar o Anderson Snega, praticamente. E... E a mulher que estava com eles. Por acaso, havia umas coisinhas, coisas. Claro, sobre esse filme, o primeiro que nós vimos, não é? Praticamente, com o Soar do Soar Snega. Praticamente, eu achei bom esse filme, não é? E havia tecnologia, assim, Extra-terrestre, a ver-se, não é? E quando ele tirou, praticamente, o Helm, tecnológico, Rebulou uma cara muita veia. Muita veia. É, muita veia. Com os... Os mandíbulos, pá. Faz lembrar o que é esse tipo de boca? Talvez esse tipo, como se fosse os polvos. É os polvos que têm aquele tipo... Mas acho que há um animal na Terra Que tem um bocado esse tipo de boca, parece. Não estou a lembrar qual, mas deve ser... Eu não sei. E obrigado por assistirem. E já agora. Já agora. Podem se inscrever com o meu canal. Ajude-me aí. Alcançar os 100 mil subscritores. Só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar. O modo que vou evoluindo os meus vídeos e tal. Vou entreter-vos muito bem. E quem sabe, quando alcançar os 100 mil, Só não vou ter assim, tipo, Uma espécie de sorteio. Para o subscritor da semana, talvez. E terá uma espécie de prémio para dar. Ou para... Ou então um vídeo a dedicar. Ou escrever... Ou mencionar o vídeo. Não sei. Ainda não está definido qual a ideia. É que vai ser para isso. Mas tenho muita coisa a ganhar. Tenho a subscrever. Graças. Então. Meu. Quanto mais evoluir. E meus vídeos de teatro vão ficar melhores também. E a cantar. Só posso ensaiar quando tenho tempo. Mas. E como estou ao mesmo tempo a ajudar a minha avó. Não dá para a grande coisa. Às vezes. Mas ela gosta de me ouvir. Cantar. Não dá para a minha avó. E. É. Obrigado por assistirem. Muito obrigadinho. Até ao fim. Aguentaram. Até ao fim. Vocês são corajosos. Para aguentar até ao fim. Pois é. Até para... Espera. Uma chamada de Batman. Espera aí. É Batman. Sim. Eles aguentaram até ao fim. Ouviram o meu vídeo. Eu ouvi-me falar. Sou muito chato. Não sou. Pois. Agora eu acho que é uma maneira que é mais chata ainda. Pois.